Oi, meu nome é Karine e eu tenho 12 anos. Eu estudo no Colégio Romário Martins de Ipiracuari e hoje eu vou encontrar uma história pra vocês. Quando eu era um pouquinho menor eu estudava num colégio onde tinha gente maior, né? Então o pessoal só ficava na mesma sala. Assim, eu fui crescendo, eles começaram a fazer umas piadas e eu não gostava muito. E quando eu queria cantar eles falavam que eu não sabia cantar, tal e tal. Aí eu cheguei, no aniversário da minha amiga eu comecei a cantar. E como tinha uma outra menina lá, ela gostou muito da minha voz. E aí sempre na aula eu pedia, deixa Karine cantar, professora, deixa Karine cantar. É a professora Carol, de português. Eu acho ela muito legal e quando ela apresentou esse trabalho pra gente eu fiquei muito ansiosa porque eu gosto de falar esse negócio de falar pra mim, eu acho uma coisa muito legal. Eu queria muito fazer com as minhas amigas só que aí, como nesse tempo de corona, eu não poderia. Aí eu falei assim, ou eu pego entrevista ou eu pego diário. Como eu queria ser cantora e eu queria muito ser entrevistada um dia escolhi entrevista, só que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer pra entrevistar outra pessoa, sendo que nesse tempo de corona eu não posso. Falei assim, vou entrevistar eu mesma. Eu vou fazer como se fosse no futuro, como eu imagino que seria. Vou fazer, se der ruim, deu, tentei. E foi assim que eu fiz. Pra não colocar o meu nome, aí eu falei assim, eu vou colocar um nome parecido com o meu. Que no caso, como meu nome é Karine Pereira, eu coloquei Katarina Pereira, pra ficar mais ou menos. E aí, eu que era entrevistadora, perguntei assim, qual, com quantos anos você começou? Eu falei, eu comecei de 13 a 14, como eu queria começar. Aí depois ela perguntou se meus pais aceitaram, eu falei como é que funcionou, se meus pais aceitaram ou não. Minha mãe aceita, também, meu pai também aceita. Eles apoiam. No final, eu perguntei no caso, que o que, quantos países eu já fui viajar. pra fazer, cantar, entrevista, viagem, essas coisas. E eu falei os países que eu queria fazer. Aí eu coloquei alguns países, como Estados Unidos, Canadá, que o Canadá é o país onde eu quero fazer intercâmbio. E eu coloquei outros, Coreia do Sul, Japão, China, vários lugares. Foi um sacrifício, porque eu tinha que colocar a roupa da entrevistadora e colocar a roupa de quem ia ser entrevistado. Minha amiga falou, eu posso editar pra você. Aí ela editou. Foi difícil, mas aí deu tudo certo. A professora agradeceu. E eu gostei muito. Eu quero levar isso a sério. Eu estou também, eu nessa idade, já estou procurando, sim, uma faculdade. Eu estou vendo se tem possibilidade de estudar tanto fora do Brasil, né? No caso, é onde eu quero ir pro Canadá. Eu estou tentando juntar dinheiro pra fazer o intercâmbio. Eu estou pesquisando algumas coisas sobre o Canadá, como é que é lá, como é que funciona isso. Ô, carinho do futuro, deixa eu te deixar um recado. Não desista dos seus sonhos, que eu sei que no futuro ela vai ser muito boa. Deve ter aprendido muita coisa, né? Com a vida dela. Ela deve ter superado tudo. E eu sei que você se tornou uma mulher muito linda. Essa é a história que eu queria deixar pra vocês. E te vejo no futuro. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.